Qual é o nome dele? Matheus. Matheus? Não, eu jogaria agora a gobe Matheus. Vamos lá, meu irmão. Vamos lá, Matheus agora. E aí, bó? Olha aí, galerinha. O jogo é o seguinte, é mil de cada quem bate sete, viu? Mil de cada quem bate sete. Vamos lá, Matheus. Galera, o jogo aqui agora é bó, Matheus. Vai dois mil aí pra quem bate sete, meu irmão. Ah, conheço demais aí. Conheço demais aí, Marechal Deodoro. Passando de Marcel aí. Já fui aí quando eu trabalhava aí. Cidadezinha pequena aí, né? É, subindo aí a meio de milhão dos canais. Bob de Petrolina versus Matheus de Vila Nova, em Santa Cruz, Pernambuco. Com dois mil reais aí, quem bate sete, o golinho nos pau. Ah, meu irmão, ele passou uma bola boa. É, um a zero aí. Um a zero pra Bob. Um a zero, meu irmão. Bob de Petrolina versus Matheus de Vila Nova. Um a zero, meu irmão. Quem bate sete, o golinho nos pau. Começa essa Eps, véi. De Toninho ganhou. É, Tonico, só um lugar bom de mulher aí. Tá aí, faixão dele. Só um Miguel dos Campos, né? A em Maçã era bom demais quando eu tava aí. é o 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